E o Jaime Alves está na estrada, ô Jaime? O que você vai ter pra gente hoje? Seasa, São Paulo, transporte do hortifruti, muitos na carga seca e outros no baú refrigerado. Qual é o certo? É isso que a gente vai ver no pé na estrada. Também a falta de estacionamento e infraestrutura de transporte para o caminhoneiro.